aí nós temos um pássaro está a 90 centímetros de um espelho convexo cuja distância focal é de 10 centímetros qual a distância da imagem ao espelho ou o pássaro está 90 de 90 o foco é 10 o espelho é convexo convexo só produz imagens virtuais ele quer d i moleza essa 1 sobre f é igual a 1 sobre d i mais 1 sobre d o d o é 90 o foco é 10 sinais d o s impositivo como espelho convexo foca menos e o d i diego com a imagem virtual é opa não mexe no d i porque porque d e incógnita você nunca mexe na incógnita está mais é pra lá menos menos 1 sobre 10 menos 1 sobre 90 igual 1 sobre d i o mínimo é 90 por 10 9 por 91 é menos 9 com menos 1 menos 10 resolve isso aqui nós vamos achar que d i é menos 9 centímetros acabou essa questão